Bom, primeiro eu queria parabenizá-lo pela essa iniciativa, eu acho que você está buscando aí uma oportunidade legal, uma oportunidade bacana aí para a sua vida e eu vou ajudar vocês. Então, vou me apresentar, meu nome é Gustavo Santucci, eu sou diretor comercial do Grupo El, no qual desenvolveu o Education One, um RP educacional que está presente aí em oito estados no Brasil, né? Então, assim, ele vem se mostrando aí um produto de fato que vem revolucionando a gestão educacional da instituição de ensino, de diversas escolas, aumenta a capacidade de crescimento de maneira organizada com os processos existentes, os processos educacionais eles já existem, a gente só simplesmente organizou isso em um software fácil e rápido para ser implantado, inclusive, e gerenciado. Uma vez que a gente gerencia com o Education One, você aumenta aí a capacidade de conversão de visitante para matriculado, você elimina a sobrecarga de trabalho da secretaria, elimina a inadimplência da sua escola, tá? Aproxima o pai da escola de maneira eficiente, a gente tem os aplicativos, o professor também tem, é muito bacana. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho 18 anos no mercado, eu estou 18 anos no mercado, oito anos na área educacional e focado no Education One, que é o nosso último produto, é o produto que a gente tem ampliado a utilização dele e agora a gente está internacionalizando ele. A gente vai agora para o México, estamos abrindo mercado para a Argentina, Bolívia, Equador e Chile. Então, pessoal, existe muita oportunidade para vocês ajudarem a gente como afiliados, tá? Então, clica, se cadastra, participe dos eventos, a gente vai mostrar com detalhes aí o que vocês precisam fazer para estarem aí com a gente. O primeiro passo é se cadastrar, ler o material que a gente te passou e a gente vai começar o trabalho, tá? Você não precisa aprender a fazer campanha, você não precisa aprender a fazer página de captura, isso tudo a gente tem pronto, a gente tem as nossas estratégias. O que a gente quer agora são parceiros aí, implantando o Education One em outros estados e em outros países. Vem com a gente, sejam bem-vindos à comunidade Education One. Assim, sejam bem-vindos à comunidade sociedade. Obrigado.